Quem roubou o meu cabão de estimação Foi ele Quem abriu o meu portão para o ladrão Foi ela Depois ele tropezou No mar meu galo não se machucou Quem parou porque a carroça atropelou Foi ele Foi um galo que cantou O cachorro que acordou Au, 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 au Quem comeu sempre galinha na cozinha Foi ele 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 É ele foi ele